E aí galera, beleza? Estamos mais uma vez aí Fazendo um vídeo aí sobre Tenebro Gigante Hoje eu vou mostrar pra vocês aí Como tá ficando A produção aí Os filhotes dos Tenebro, né? E Como tá ficando também Os nossos Tenebro Gigante Eu tenho colocado pra eles Alguns Alguns pães aqui, ó Então Eles gostam Ó Vou colocar alguns pães pra eles Entendeu? E eu coloco farelo de trigo Ração de crescimento Bé de engorda E aí vai Então Pra você que quer transformar Seus Tenebro Gigante Em pupas Tá vendo? Esse tamanho aqui, ó É o tamanho É o tamanho que eu pego pra Eu tô jogando em pupas Isso aqui deve estar dando já uns 5 centímetros mais ou menos Deve estar dando mais um pouquinho Mais que 5 Entendeu? Então Então Você joga dentro dos caninhos, né? Que tem no vídeo aí Vocês tem visto aí como eu tenho feito Coloco dentro dos canos por 15 dias Daí elas Daí elas E elas se transformam E elas se transformam Não é não Eu coloco também farelo de trigo Pra dar uma misturada na ração também Ração de engorda, de crescimento Vou dar uma misturada aí Entendeu? Aí Depois que eu transformo neles Em pupas, né? 15 dias No canal aí tem aí Você consegue Consegue acompanhar 15 dias Depois deles ficarem dentro dos canos Eles vão ficar assim, ó Tá vendo? E depois Eles vão virar besouro Esse besourinho aqui, ó Entendeu? Então Vamos ser aí Que quer fazer a criação De besouro, ó Tenebro gigante Aí todo dia eu coloco Uma fatiazinha de chuchu aqui Pra eles Entendeu? E a cada sete dias A dez dias Eu tiro, né? Mas aqui Eu tenho usado bastante Os tenebros Pra alimentar os patos As galinhas, né? Pescar Então Eu tenho um pouco Por esses dias, né? Eu tenho usado bastante Mas tem mais ali, ó Entendeu? Aí aqui Depois que você Eu acho que você Separa depois de dez dias Sete a dez dias Os besouro Você tira só os besouro E deixa a farinhazinha Então o que acontece, ó? Vai acontecer isso, ó Vai ter uma parte de filhotinho Não pode mexer Tá entendendo? Eu separei Tem uns três dias já Dois a três dias Não Tem dois dias Olha aí, ó Olha lá E aí Tá entendendo? Tá entendendo? Eu vou ver aqui pesteado Aí você coloca esse chuchuzinho aqui cortado Bem fininho, né? E deixa eles comendo aí, ó Onde tem chuchu, ó Onde tem chuchu, ó Tem as lavinhas, ó um monte, ó Vê lá Então Tem bastante, tá entendendo? Então é isso aí Se quiser aprender mais aí como Deixar seus tenebros e transformar em 15 dias Em besouro Vê como é que tá aí no procedimento aqui Dos tenebros gigantes Também temos criação de bichinho de laranja E grilo também, né? Os grilos tão ali, ó Mas tem no canal aí também Sobre criação de grilo, tá? Os bichinho da laranja tá ali, ó Ali dentro Então é isso aí Beleza? Até o próximo vídeo aí Deixe seu like aí Se inscreve no canal aí Certo? Qualquer dúvida É só perguntar aí também Assim que eu ver Eu já respondo já Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau